Novamente na saga Peguei um pouco de minério que eu tinha ali no baú também Mais as que eu... Vamos ver se consegui chegar um pouco mais longe Ah cara, vai encher o saco de outro É, vai longe isso aqui Que além de você transmutar pra prata Tem que ainda transmutar de novo pra ouro Pelo menos no começo de alteração você acaba upando Agora mais pra frente aí já não é muito vantajoso não Mas eu faço, eu faço o processo que ajuda Aqui Usando pelo menos esses recursos Hummm Mais longe ainda aqui Não compensa ainda tô com a recuperação ainda da magia ali Bem lenda Não compensa esperar né O negócio é esperar uma hora ali mesmo E... Tá um gato Fazendo também as armaduras que vem ali Procura uma parte dessa armadura aqui Que dá dinheiro É uma boa Tá lupando também Mas se não me engano O modo mais rápido que tem não tem jeito É... Fazendo esse escolar de ouro mesmo Pelo menos o que eu encontrei Não fiz um estudo mais... Pesado em cima disso não Mas eu acredito que seja melhor Pelo amor de Deus Acaba isso logo Eu não aguento mais Tãozinho plano metal aqui Ei Lasbarba É... Não vai dar muito não É... Não vai dar muito não Ó... A pedra tá aqui E ai mano Cai fora É isso ai 46 Vamos ver até onde chega Vou até pegar os baús lá mesmo Tô fazendo nada Nada, 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 nada Nada, nada, nada É ó... É ó... Vou acabar fazendo uma offline mesmo Vou... Pegar as do baú ali Porque... Demora muito Deu um corte ai Pegar as do baú Dei mais uma farmada É isso ai Farmando e... Porque o trem vai longe daqui ainda É... Pelo menos eu prefiro ó... Perde um pouco a graça Você... Aí de começo você leva naquela né Ah vou fazer o glitch ali do pote de restauração Ou... Passar o smith Aí... De repente na hora que você vê Você faz isso pra encantamento Aí você já sai fazendo pra tudo Já... Na hora que você já tá quase... Tudo em 100 ali Aí... Perde um pouco a graça da... Da briga ali Porque você vai lá e dá um... 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 Bem... Ups... Até que enfim consegui né 호f... Tô pesado O pano que dá aqui Pra ver se eu pulo devagarzinho Pegando os minérios que eu tenho aqui umas coisinhas também que dão uns pontinhos bons esse material de construção também bom, agora fui longe peguei tudo, tudo que eu tinha se não der aqui vou ter que sair pra minerar mais peguei tudo do baú minerei mais um pouco podia chegar em 90 não vai chegar em 90 vai, vai, vai vai, vai falta pouco pra chegar em 90 sacanagem faltou um gole será? será? uuuu hihihi não merda vamos ver se passa alguma coisa aqui dentro vai adiantar as coisas aqui vai ocupar, vai ocupar mesmo a ideia é nem fazer as coisas de casa mesmo não vou pagar por compena porque ave maria muita coisa aqui vamos lá, vou gastar o que tem aqui tive que dar umas passeadas aí na cidade bom, tá aí consegui chegar pegar de ebony pegar de ebony o coração é aquele negócio né tem onde que eu peguei a adaga todo cada tempo então eu espero 30 dias que aí eu vou lá farmo metal e vou lá né que lá também tem metal, tem minera lá dentro então onde que eu fiz a adaga a meijão fica o os dremori ali então eu sempre vai lá farmo o coração também não adianta inclusive eu vou dar uma chegada lá eu tenho que ficar meio esperto aqui ai já vem pro pau sai fora daquilo ah eu posso sim vocês que não podem me ver o outro foi igual doido lá pra baixo ah você me viu sai daqui mundiço esse foi ele lá pra quebrar pau lá embaixo mas gente volta aqui gente então aqui é bom que você já forma os corações dele já vai magia volta aí deixa na mão aqui não pegar esse botuquinho aqui subindo opa não pode errar não sai fora sai fora sai fora daqui vai descer a ripa nele tá com a arminha vagabonda olha mas mesmo assim o bicho tira hein coraçãozinho sempre bem vinda isso ai aqui é sempre bom você vem aqui dar uma as farmadas no coração tem mais aqui dentro cadê se tu? não era dois? ah é dois nem me viu é meus amigas bom quatro coração cada vez que você vem aqui eu não sei os dias da eu sei que eu espero quando eu pego pra minerar eu faço aqui então eu espero trinta dias eu vou lá minero e passo aqui aqui também tem barra de ouro bastante recurso aqui bastante recurso aqui aqui também ó barra de ebony dá pra vinar uma farmada boa aqui ó só tem um ebony aqui ebony 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 Vamos lá, já foi tudo né, lugarzinho bom pra vir, dar uma farmácia de vez em quando, bom, aqui estamos nós, vamos ver, se falta, tira de couro, nossa, bodega velha, não, tô sem, sem couro aqui comigo, joguei tudo fora, compra logo é tudo, agora sim, vamos ver se consegue, eita, bota, calma, vou pegar o pesado, porque não tem jeito, é, apesar que só tem pesado né, muito bonito essa armadura, vamos pegar a luva, luva, cadaga, marquinha, mas é bem pensada, porque tá acabando o escalação, e aí, ó, . 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 Conseguimos! . . . . . . . . Sem bug sem nada, não arraste! . Só sete interi que eu não vou ficar com a luvinha aqui, eu não tiro, essa luvinha aqui eu tenho que já ter degastado outros recursos com... Porque a luvinha é necessária para a minha build, tá aí. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.